Você gosta de olhar as estrelas, contemplar as estrelas? Eu adoro também. Principalmente ver uma estrela cadente, né? Quem não gosta? À noite, legal. Isso aí é o hobby de algumas pessoas também por aqui. Em São José tem gente que leva esse passatempo muito a sério e está investindo em equipamentos para conseguir melhorar essa experiência. Quando Eduardo monta esse telescópio tamanho família no quintal é para olhar o céu de um jeito bem diferente do que a gente está acostumado. Aliás, sejam bem-vindos. Esse é o NOA, Núcleo de Observação Astronômica. É aqui que, por enquanto, funciona esse espaço de um astrônomo amador apaixonado pelo céu. Ele começou a curtir essa ciência quando ainda tinha 13 anos. Comecei a ler livros sobre o assunto, até que eu comprei o meu primeiro telescópio, um pequeno, modesto, né? E de lá para cá, eu, apaixonado pelo céu, procuro sempre estar observando nas horas vagas. O Rafael é o ajudante do Eduardo. Fica difícil não seguir os passos do pai quando se tem um brinquedo desses em casa. E eles já colecionam alguns registros, do céu, da lua, até Saturno estar na coleção. O que você mais gostou? Lua. Por quê? Porque ela é bonita, ela é grande, dá para ver muito bem. Observar o universo, ver a lua e outros planetas é algo que sempre desperta muita curiosidade. E para quem tem um hobby como esse, do Eduardo, quer mais mesmo é poder compartilhar isso com outras pessoas. Talvez futuramente fazer um grupo mesmo de observação com mais pessoas, agregar mais telescópios, ter uma área, um local adequado para a gente poder compartilhar isso aí e levar a astronomia ao público. E já existem lugares para se compartilhar um telescópio e gente que curte dividir esse conhecimento do universo. No observatório da Univap, o Matheus é um desses loucos pelo espaço. Um campo muito grande que você pode explorar para todo mundo, né? De crianças, desde crianças a senhores já de idade. O pessoal gosta muito de ver os planetas e base muito também a lua. Falam que é figurinhas, as crateras da lua. Ah, isso é uma figurinha. Depois de uma palestra, observar os planetas é algo que parece diminuir a distância que existe entre os planetas e a gente. A Clara curtiu Saturno de um jeito que só ela. Ele é bem pequenininho, mas é muito bonitinho. É muito para ver os anéis, é muito fofo. É diferente mesmo. E não é sempre que dá, viu? É muito bacana você conseguir ter a oportunidade de ver uma coisa que está muito longe da gente. É uma experiência incrível. Essa é a Suzane, outra astrônoma amadora. Ela participa de uma ONG de observadores do espaço e gosta de estudar o assunto e até mais do que isso, contribuir para estudos. Quer saber como? Repare nessa engenhoca. É uma câmera adaptada e você viu a posição dela, né? Sim, tudo foi feito estrategicamente para garantir registros como esse, da passagem de um meteoro. E em câmera lenta é melhor para ver. A gente faz o cálculo de órbita e isso ajuda até mesmo a localizar os radiantes de meteoros, descobrir de onde eles estão vindo, né? Do que são feitos quando atingem o solo e a gente consegue recuperar. E isso é o estudo que é feito no mundo todo. E ela garante, não é preciso toda essa tecnologia para ver meteoros no céu. É só olhar para o céu, ter um pouquinho de paciência, né? Ficar uns 20 minutos esperando que a vista acostume com a escuridão e vai ver. Se não ver um grande, pelo menos alguns pequenininhos, uns rastros vão ver. Que lindo, né? Quanto mistério nesse nosso universo. O Observatório de Astronomia e Física Espacial da Univap, em São José, é aberto para visitas. Todas as quartas-feiras, à noite, essa visita não precisa de agendamento, é só você chegar e é de graça.